A greve continua, Dilma a culpa é sua A greve continua, Dilma a culpa é sua A greve continua, Dilma a culpa é sua A greve, geral, em toda a federal A greve, geral, na educação Para, barra, a precarização A greve, geral, na educação Para, barra, a precarização A greve, geral, na educação A greve, geral, na educação A greve, geral, na educação